Quando o cineasta Fritz Lang e a autora do longa Thievon Harbaugh lançaram Metrópolis em 1927, mal sabiam eles do impacto que o filme teria por quase um século. Com visuais inovadores e uma escala gigantesca, o longa expressionista alemão se tornou um dos mais influentes da ficção científica, e hoje a gente percebe que ele não só revolucionou o cinema, como também antecipou muitos dos dilemas do mundo moderno. A trama se passa em uma cidade futurista, onde a elite vive nas alturas, cercada de luxo, enquanto os trabalhadores estão literalmente abaixo dela, presos no subsolo, em uma rotina mecânica e desumana. Então, quase 100 anos depois, Metrópolis explora questões que hoje estão mais vivas do que nunca, desde a desigualdade social até a automação do trabalho, passando pela manipulação de massas e o papel da tecnologia no controle social. E é pensando nisso que nesse vídeo a gente vai explorar como essa distopia não só moldou a sci-fi, como também falava de um futuro que de muitas formas já é o agora. E aí, meu povo? Tudo bem com vocês? Meu nome é Bella Aichler, esse é o Futurice, se você é novo por aqui, já se inscreve aí, porque toda semana tem vídeo novo sobre ficção científica, futurologia ou tecnologia. Deixa o seu like também, que apoia muito o meu trabalho, tá? E hoje é dia de falar sobre uma das obras mais importantes e influentes da ficção científica, que é Metrópolis. Mas antes, uma pausa rápida para... Se você é um trabalhador dedicado de Metrópolis, com certeza não quer chegar exausto em casa e ainda ter que se preocupar em passar a camisa para o dia seguinte, não é? Até porque, vamos combinar, você não é muito boa nisso. Mas e se eu te dissesse que existe uma camisa que se desamassa sozinha e ainda oferece várias outras vantagens incríveis? Sim, essa é a Tech T-Shirt da Insider, uma blusa anti-odores, reguladora de temperatura, sustentável, altamente confortável e que não precisa ser passada. Quer ter a tecnologia da Insider no seu guarda-roupas também? Então corre que até dia 22 de setembro estamos na Semana do Cliente, onde você ganha frete grátis e pode acumular até 30% de desconto no site com o cupom FUTURICES15. Vai lá e aproveita, porque Insider não é magia, é tecnologia. Metrópolis se passa em 2026, em uma cidade futurista que é dividida entre dois mundos. A superfície, onde os ricos vivem em conforto e luxo, e o subsolo, onde os trabalhadores, que são os verdadeiros motores da cidade, são explorados até o limite. A história gira em torno do Freder, que é o filho do governante de Metrópolis e vive uma vida dos sonhos. Porém, tudo muda quando ele desce até o subsolo pela primeira vez e vê de perto o sofrimento dos trabalhadores. Chocado com a desigualdade e brutalidade desse sistema, o Freder se junta a Maria, uma espécie de líder espiritual dos trabalhadores que prega a paz e a união entre as classes. Apesar disso, as coisas tomam um rumo sombrio quando o Hothwang, o cientista brilhante e muito perturbado das ideias, cria um robô que é a cara da Maria. Ele faz isso a mando do Jo Fredersen, o pai do Freder, que quer usar a robô para manipular os trabalhadores e manter o controle da cidade. O problema é que esse plano dá muito errado, fazendo com que Metrópolis enfrente um grande colapso. Metrópolis resistiu ao tempo como um dos filmes mais influentes já feitos. E se você curte ficção científica, com certeza já viu vários ecos das ideias e da estética desse clássico em tudo quanto é canto por aí. Mas por que as imagens do Fritz Lang em 1927 ainda são tão relevantes hoje? E o que separa Metrópolis dos filmes de ficção científica anteriores, né? Antes de Metrópolis, obras como Viagem à Lua, do Georges Méliès, traziam uma ficção científica mais aventuresca e cômica, mas o Lang mudou o jogo, criando o primeiro sci-fi épico mais sério, oferecendo uma visão fascinante do futuro e ao mesmo tempo trazendo uma crítica social bastante afiada sobre o seu tempo. Crítica essa que surpreendentemente se torna cada vez mais atual. Quando o clássico estreou em 1927, em Berlim, ele tinha por volta de duas horas e meia de duração e a crítica ficou dividida. Afinal, por mais que os visuais do longa fossem impressionantes, muita gente achou o filme longo ou complicado demais. Isso resultou em vários cortes para a versão americana, que ficou com uma hora e cinquenta e cinco, e depois ainda fizeram mais cortes para remover subtextos supostamente comunistas e referências religiosas. Em 1936, restavam só 91 minutos da obra original, coisa que obviamente impactou bastante o enredo, tornando o filme superficial e ainda mais confuso. Ao longo dos anos, várias partes perdidas de Metrópolis foram recuperadas, mas foi só em 2008 que uma versão quase completa do filme foi descoberta em um arquivo na Argentina. Por isso, apesar de não ter influenciado diretamente a forma como a gente conta histórias, Metrópolis redefiniu vários códigos visuais do cinema. O mundo do langue, com a sua nova torre de Babel e a clara divisão entre ricos em cidades iluminadas e pobres em áreas subterrâneas sombrias, estabeleceu símbolos que se tornaram basicamente icônicos no cinema. A visão de um futuro industrializado, com rodovias movimentadas e máquinas impiedosas, influenciou desde filmes como Just Imagine e Tempos Modernos, da década de 30, até obras mais recentes, como Blade Runner, de Ridley Scott, que praticamente recriou o cenário de Metrópolis, substituindo dirigíveis e aviões por carros voadores. Além disso, a figura do cientista maluco Hotwang inspirou o próprio Henry Frankenstein, e o robô da trama não é só uma influência declarada do C-3PO de Star Wars, como também o passo inicial para que robôs humanoides dominassem cada vez mais a ficção científica em obras como Exterminador do Futuro, ou, mais recentemente, AI, Inteligência Artificial, por exemplo. Outro ponto marcante de Metrópolis foi a combinação de uma arquitetura futurista em estilo arte-deco com um simbolismo gótico religioso, como a famosa luta no topo de uma igreja, que moldou também filmes sombrios de fantasia, como Batman, de Tim Burton, e O Corvo, de Alex Proyas. E o que torna os visuais de Metrópolis tão duradouros talvez seja, em parte, a visão impressionante do diretor, ao imaginar um futuro com cidades agitadas, repletas de prédios gigantescos e amontoados, que hoje lembram em muito Metrópolis como Nova York, ou São Paulo, por exemplo. Além disso, o filme cutuca os nossos medos do futuro, ao mostrar que por mais que o progresso pareça brilhante e cheio de vida, quando ele acontece sem humanidade alguma, acaba criando um abismo social bastante sombrio, que fica ali escondido por trás de todo esse glamour, só para garantir que a fachada continue intacta. Porém, o impacto de Metrópolis vai muito além dos aspectos visuais e estéticos que influenciaram o cinema por décadas, né? Apesar de ter sido considerado confuso, grande parte porque, por um bom tempo, chegou para o público através de uma mídia reduzida, o que realmente destaca o filme é como ele conseguiu prever questões sociais e tecnológicas que ecoam com ainda mais força no mundo de hoje. Metrópolis foi uma das primeiras obras do cinema a explorar a mecanização da vida nos grandes centros urbanos e a alienação do ser humano nesse processo. Isso leva a gente à verdadeira questão central do filme. Afinal, de que formas ele conseguiu prever o futuro com tanta precisão, né? Em Metrópolis, a divisão social é mostrada de forma bem clara, com os poderosos vivendo no topo e os trabalhadores confinados no subsolo. Esse contraste é uma metáfora perfeita para a realidade do início do século XX, quando a indústria empregava massas em condições péssimas, enquanto os donos das empresas acumulavam riqueza. Porém, será que essa história mudou tanto de lá para cá? A realidade é que a gente ainda vive em um mundo de desigualdade gritante. E só para trazer alguns dados atuais para vocês, para a gente fundamentar a coisa, né? Segundo o relatório de 2023 da Oxfam, o link está na descrição, dois terços de toda a nova riqueza gerada no mundo nos últimos anos foram parar nas mãos de só 1% da população. Vou repetir. Dois terços de toda a nova riqueza gerada no mundo nos últimos anos foram parar nas mãos de só 1% da população. Ou seja, enquanto a maioria continua se esforçando para sobreviver, uma pequena parcela enriquece cada vez mais as custas da exploração do trabalho de muitos. E o mais assustador é que, mesmo que o tipo de trabalho tenha mudado, com fábricas dando lugar a empregos nos setores de serviço e tecnologia, a base dessa pirâmide social segue sendo sustentada por trabalhadores que, em muitos casos, continuam sendo vistos e tratados como engrenagens de um sistema implacável. E esse cenário, onde muitos são tratados como uma peça descartável, mas indispensável para manter o luxo de uma minoria, é praticamente uma atualização da crítica que o Lange e a roteirista Tia Von Harbaugh já faziam em Metrópolis quase 100 anos atrás. Outro aspecto impressionante de Metrópolis é a forma como o filme aborda o lado obscuro do progresso tecnológico. No filme, a cidade é sustentada por um maquinário gigantesco, operado pelos trabalhadores que, como engrenagens humanas, são desgastados e, por fim, sacrificados para que as máquinas continuem funcionando. Inclusive, uma cena icônica do filme é a máquina Moloch, que engole os trabalhadores como sacrifícios. Essa visão sombria destaca o papel da tecnologia não como uma ferramenta para a bem-estar geral, mas como um mecanismo de controle de uma elite sobre a classe trabalhadora. Hoje, é claro que a tecnologia trouxe inúmeros avanços, principalmente nas áreas da saúde e da educação, porém, a relação entre tecnologia e trabalho ainda é um motivo de preocupação. Afinal, a automação e a inteligência artificial estão avançando a passos largos, trazendo à tona questões sobre o futuro do trabalho. Segundo o relatório da MEC-15, de 2023, até 2030, entre 400 e 800 milhões de trabalhadores podem ser substituídos por automação em todo o mundo, principalmente em áreas como produção, logística e serviços. E o impacto disso pode ser devastador para as classes trabalhadoras, que já enfrentam instabilidade e incerteza. E Metrópolis já tratava dessa questão com um tom de alerta, mostrando como máquinas, que inicialmente prometiam progresso, acabaram desumanizando o trabalhador e tirando o seu papel fundamental na sociedade. Hoje, corporações continuam investindo pesado em tecnologia para cortar a necessidade de mão de obra, enquanto novos modelos de trabalho digital surgem, precarizando ainda mais o trabalho, oferecendo menos segurança e direitos para quem depende dessas plataformas para sobreviver. Além disso, outro ponto crucial nessa crítica é a robô Maria em Metrópolis, que simboliza a manipulação da tecnologia para controle e engano. Isso também não está tão distante da nossa realidade, já que tecnologias como deepfake e algoritmos de redes sociais moldam diariamente a forma como a gente percebe a realidade, interferindo nas nossas decisões políticas e sociais, por exemplo. E é claro que isso levanta questões éticas enormes sobre a tecnologia e como ela pode ser usada para manipular, assim como o robô foi usado para incitar o caos e a submissão em Metrópolis. Então, com essa automação galopante e o avanço das IA, fica a dúvida no ar. Afinal, será que a gente está criando tecnologias para melhorar a nossa vida ou só reforçando os mesmos sistemas de exploração e controle, agora com as máquinas no comando? No filme, a Maria é uma figura quase messiânica para os trabalhadores, uma líder que acredita na união pacífica entre classes como o único caminho para superar a opressão. Então, ela prega a paciência e a reconciliação, rejeitando a violência como solução, mas tudo desanda quando ela é substituída por uma versão robótica de si mesma, que incita o caos e a destruição. E essa forma de como distorcem a imagem dela poderia ser interpretada como uma crítica de como figuras carismáticas podem ser usadas para influenciar massas, né? E se a gente parar para pensar, a nossa realidade atual não está tão distante disso também, né? Seja na política ou em esferas religiosas, a gente vê como líderes usam discursos morais para mobilizar pessoas, e nem sempre as intenções são as melhores, né? Além disso, a busca por sentido, especialmente em tempos de crise, é algo universal, e essa necessidade humana por direção pode acabar sendo uma porta aberta para manipulações. A falsa Maria em Metrópolis foi usada exatamente dessa forma para controlar os trabalhadores e desviar seus esforços, mas, infelizmente, o resultado é catastrófico para os dois lados. Então, no ponto mais crítico de Metrópolis, os trabalhadores enganados pela robô Maria partem em uma revolta contra o sistema e contra as máquinas na esperança de conquistar a liberdade. Apesar disso, o caos toma conta de vez, mergulhando a cidade numa verdadeira ruína. Ou seja, no fim das contas, o filme deixa claro que a verdadeira solução não está na destruição, mas sim na mediação, no equilíbrio entre as partes, com o coração funcionando como mediador. Em outras palavras, segundo o longa, para que um sistema harmônico exista, tanto o cérebro, intelectuais que comandam a cidade, quanto as mãos, que são os trabalhadores, precisam do coração como mediador. Sem essa ligação, tudo desmorona, e o filme sugere que a verdadeira mudança vem da negociação, do diálogo, e de uma solução que concilie essas duas forças opostas. Em um mundo moderno, cheio de conflitos entre etnias, classes e ideologias, dá para dizer que Metrópolis é otimista, ao propor um futuro que pode sim ser construído buscando soluções mais humanas e menos destrutivas. Então, no fim das contas, o que faz Metrópolis continuar tão relevante até hoje? Mesmo sendo de 1927, o filme toca em temas que décadas depois ainda ressoam de forma intensa. São questões que continuam super atuais, tanto nos debates sociais quanto tecnológicos, mostrando que apesar de todo o avanço, esses dilemas humanos ainda estão longe de serem resolvidos de forma definitiva. Além de ser uma obra-prima visual, Metrópolis é uma reflexão profunda sobre o papel da tecnologia na sociedade, ao questionar se o progresso tecnológico, que aparenta trazer inovação, não estaria, na verdade, perpetuando estruturas de poder e desigualdade, onde muitos acabam sendo sacrificados para que poucos possam manter o seu status privilegiado. E é por isso que o filme não só influenciou gerações de cineastas, mas continua sendo uma lente poderosa para a gente refletir sobre os nossos próprios desafios. Ou seja, no fim, Metrópolis é mais do que ficção. É um espelho que reflete muitas questões que, infelizmente, quase 100 anos depois, ainda precisam de respostas. Se você quiser ver ou rever Metrópolis, tem a versão grandona original do filme Colorida aqui no YouTube, tá? Vou deixar o link na descrição. Vale muito a pena conferir esse clássico e se você curtiu esse vídeo, não esquece do seu like e da inscrição, que ajuda um montão. Um beijo! E a gente se vê no futuro.